Bom dia Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso balanço geral combinado no Saque Carinha. A partir de agora, Jequitinho, Emucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada em entretenimento? Sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem, 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 ó! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. É comigo mesmo? Eu aqui, você e parceria que deu certo, não me abandone! Vamos pra cima, Nike! Tamo junto! Quarta-feira, 4 de outubro de 2023, senhoras e senhores, O BG já está no ar, com o retorno dele, Lamonier Alves. Como eu senti sua falta aqui, garoto! É, você era sempre lembrado, né? Temos imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Ibituruna, mostrando a região do bairro Belvedere e parte do bairro São Pedro, hein? Governador Valadares. Olha, aí sim, hein? Aí sim! Olha lá, fala São Pedro, ele solta a buzininha dele, né? Ele que comanda o áudio, fazer o quê? Obrigado pela audiência, Belvedere! São Pedro já à noite, vou estar aí pra perto do Belvedere aí, sabia? É, 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 Gabigol, tá colocando gato aí, vou pregar aí hoje aí, rapaz! Perto desses condomínios aí, ó! É, menino! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116, é o fundo ela, a Pedra Negra, o Pico da Ibituruna! Ah, eita, que coisa linda! E o sol rachando, hein? Ah, ela, mania! Você tava... Por que você voltou da praia, moça? Você é louco! A temperatura pode chegar a 36 graus! Dê seta, encosta à direita, desça do carro, estique as duas mãos e pegue seu sol. Lá vem o sol, é um pra cada um. É, umidade relativa do ar varia entre 30% e 92%. Vem comigo que tem informação no ar! E o balai tá cheio, ó!